Quem aí já não usou alguma vez um desses aplicativos de pedir comida ou até mesmo de transporte, né? Bom, esse tipo de serviço é cada vez mais comum na realidade do brasileiro e é um dos exemplos de como as relações trabalhistas mudaram ao longo dos anos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho informal e o fenômeno da uberização. A flexibilização das relações de trabalho dá maior autonomia ao trabalhador ou é uma forma de precarização das condições de trabalho? Fica com a gente para entender melhor esse debate. Bom, e se você quer mais conteúdo de educação política, curte esse vídeo e já se inscreve no nosso canal. Lembrando que o Politico é uma organização sem fins lucrativos, então tudo o que vocês acompanham por aqui só é possível por conta da doação de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Se você também acredita, o link para a doação está aqui na descrição do vídeo. Primeiro, para entender o debate, a gente precisa definir quem são esses trabalhadores informais no Brasil. Falar de informalidade supõe que tenha do outro lado a formalidade. E é isso que a gente vai ver. Em 1943, Getúlio Vargas aprovou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a popular CLT. A CLT nada mais é do que um conjunto de regras que visa equilibrar o poder entre o empregador e o empregado. Dessa forma, essas leis determinam uma série de garantias, direitos e deveres aos trabalhadores e empregadores. Por exemplo, o salário mínimo, o limite para a jornada de trabalho e as horas extras são direitos do trabalhador previstos na CLT. Por isso, costuma-se dizer que a CLT foi uma conquista para o trabalhador, pois ela certifica condições mínimas para a realização do trabalho. Assim, quando escutamos que alguém foi contratado como CLT, ou regime de CLT, isso significa que a relação de trabalho firmada respeita as leis trabalhistas e é reconhecida pelo governo. Por isso, é considerado um emprego formal. De acordo com o IBGE, são informais aqueles trabalhadores empregados no setor privado sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira assinada, empregador sem registro no CNPJ, trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ, e trabalhador auxiliar familiar. E o que a informalidade tem a ver com o fenômeno da uberização? Bom, essa é uma nova forma de organização do trabalho, que também é considerada como informal. O próprio nome vem do aplicativo de entregas e corridas Uber. Isso é bem claro. Mas o que caracteriza essa relação de trabalho? Bom, a principal característica da uberização é a ausência de vínculos empregatícios. Ou seja, não existe um contrato formal entre patrão e empregado e não existe qualquer definição de hora de trabalho ou de remuneração. E assim como outros trabalhos informais, não há qualquer garantia para o trabalhador ao prestar serviços para o contratante. Isso significa, por exemplo, o trabalhador não tem direito ao salário mínimo, à licença maternidade, a horas extras. Contudo, o termo uberização no campo de trabalho é usado especialmente vinculado à questão da economia compartilhada. Deixa que a gente te explica. A economia compartilhada é a ideia de reaproveitar recursos ou serviços já existentes. Por exemplo, ao invés de você comprar algum novo de uma grande empresa, você pode reutilizar um produto de uma outra forma, ou até alugar o produto necessário de outra pessoa. Só é muito familiar a noção de consumo consciente, certo? De fato, o conceito surgiu como uma ideia de propagar a solidariedade e o consumo sustentável. Vamos produzir menos e compartilhar mais. Bom, mas o que isso tem a ver com a uberização? Pensa só, o dono de um carro pode alugar o veículo para transportar pessoas quando necessário. Assim, ele ganha dinheiro alugando o veículo e as pessoas não precisam comprar um carro novo para ter essa comodidade. Eles compartilham a função do carro por meio de uma troca entre serviço e dinheiro. Fez sentido para você? Assim, ao falar de uberização do trabalho, estamos falando desse fenômeno de pessoas vendendo um serviço de forma independente, mas que são controlados e organizados por um intermediário. Nesse caso, os aplicativos de entrega, por exemplo, lucram ao colocar o consumidor em contato com o trabalhador. Essa é a única função deles. Assim, o serviço de fato e a forma como ele será desempenhado fica totalmente a cargo do prestador de serviço. E é nesse ponto aqui que entra o debate. Se seria uma forma de gerar novos empregos e dar maior autonomia ao trabalhador ou se seria uma forma de precarizar as condições em que o trabalho é realizado. Quem já não ouviu por aí que no trabalho informal você é seu próprio patrão ou que você faz as suas próprias horas. Então, essa ideia de flexibilidade da jornada de trabalho e de maior autonomia é o principal atrativo dessa modalidade. Inclusive, é essa ideia de autonomia que traz também a possibilidade de retorno financeiro imediato ao trabalho informal. Pensa só. A pessoa não precisa esperar ao final do mês para receber o seu salário. E também não precisa se contentar com um valor fixo todo mês. Na economia informal, a sua remuneração dependerá do seu desempenho na atividade. E não terá um limite para quanto você vai ganhar com aquilo. Vale destacar que o trabalho informal também é visto como uma opção para tirar as pessoas do desemprego e gerar renda. Em que torna possível que qualquer pessoa venda um serviço ou produto. E vale um destaque aqui. Esse debate sobre a informalidade do trabalho vem associado à ideia de que as leis trabalhistas seriam muito rígidas e ultrapassadas para o contexto em que vivemos. Por isso, seria necessário uma flexibilização delas. Agora, há quem defenda que essa ideia de autonomia deve ser vista de outra forma. Para esse pessoal, o trabalho informal está ligado à precarização das relações de trabalho. Quando o trabalhador não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa, ele não tem nenhuma garantia prevista na lei de que irá ter condições mínimas para realizar o seu trabalho. Vejamos a questão do salário. A falta de uma política de salário mínimo pode levar o trabalhador a uma jornada exaustiva e sem garantias de que ele irá conquistar uma remuneração mínima para sobreviver ao final do dia, além de outros direitos que deixam de existir na informalidade. Assim, argumenta-se que nesse cenário, os riscos e custos da realização da atividade passam a ser transferidas inteiramente ao prestador de serviço. Vou te explicar. Digamos que você trabalhe em uma fábrica. Provavelmente, o seu regime de trabalho será CLT. Assim, a fábrica disponibilizará máquinas e ferramentas mínimas para que você realize a sua atividade. No caso da uberização, isso já não acontece. Dependerá do prestador de serviço comprar a bicicleta ou pagar o combustível, por exemplo, coisas que são essenciais para que a atividade seja realizada. Bom, agora que você já compreendeu o debate, qual a sua opinião? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, a gente pede mais uma vez que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho